E aí, Crack Dasculos, tudo bem com vocês? Vocês sabem o que a qualidade da água que você bebe, a Política Nacional de Transplantes e as estratégias de enfrentamento da Covid-19 têm em comum? Para responder essas e outras perguntas, eu estou aqui com o meu amigo, o professor Samu, também da equipe Dasculos, para a gente produzir algumas argumentações para vocês. Fala, Samu, beleza? Como você está? Tudo bem? Beleza? É isso aí, Crack Dasculos. Então fica com a gente, roda a vinheta, que hoje o vídeo é sobre o SUS. Salve, salve, Crack Dasculos! Que honra estar aqui nesse... Ó, tem uma fichinha aqui, ó, Giro DSK, sempre trazendo as atualidades para vocês. E quando a gente fala do enfrentamento à Covid, um dos temas que tem sido muito comentado, tanto em noticiários e até mesmo para quem está se preparando para o Enem, é falar sobre o nosso sistema de saúde, não é mesmo, professor Pedro? E para você que está acompanhando o Enem Power, não se esqueça de que, nesse mês, os temas são todos relacionados a esse momento que nós estamos vivendo. Semana passada teve um vídeo que está aqui, ó, vai aparecer, assista também, foi sobre o idoso, e hoje nós estamos falando sobre o sistema de saúde. Como que nós vamos dividir esse vídeo aqui? Primeiro o professor Pedro vai trazer um discorrer histórico aqui para a gente de como que o SUS se configura no que ele é hoje, e depois nós vamos fazendo um bate-bola aqui, trocando algumas ideias, trazendo algumas ações afirmativas e políticas públicas relacionadas ao SUS e à cidadania de todo o brasileiro. Ok? Vamos lá, professor. Então, Samu, essa situação, pessoal, ela é muito delicada, porque a gente está vendo que o nosso atual cenário, ele é um cenário que ele pressiona o sistema de saúde, tá bem? E aí nós temos o SUS como sendo o grande sistema de saúde nosso, unificado e tudo mais. Então, a perspectiva que eu quero trazer para vocês é como que o SUS foi criado. Quais foram as condições históricas para isso, tá bem? E aí vale, pessoal, várias situações ao longo da nossa história, justamente para nós irmos buscando, inclusive, os princípios do SUS. Isso é um ponto fundamental para a nossa discussão, e eu quero que vocês enquadrem na nossa realidade. Vamos buscar analisar o que o SUS, ele oferece para a gente atualmente, e, claro, refletindo sobre as condições da pandemia. Para fazer as primeiras observações, eu acho muito interessante a gente buscar o início do século XX no Brasil. Nós vamos passar ali, Samu, pelo aquele primeiro momento da dita Primeira República, pelas primeiras ações do Estado, no sentido, evidentemente, de promover uma saúde pública. Aí vocês vão encontrar as campanhas sanitaristas, as campanhas de vacinação do governo do Rodrigues Alves, são pontos importantes. O que a gente menciona ali, Samu? Situações onde o Estado, ele começa a tomar conta de uma situação de saúde, evidentemente olhando para uma certa parcela da sociedade, mas eu já tenho uma diferença de contextos anteriores, tá? E aí nós temos alguns marcos, né, importantes para isso. Por exemplo, década de 1920, nós temos a criação do Departamento Nacional de Saúde, avanço do Estado no sentido da saúde pública e tudo mais. Década de 1950, mais precisamente, 1953, criação pela primeira vez na história do sistema, de um Ministério da Saúde, ou seja, de uma ala do Poder Executivo para esse fim. Opa, então nós temos também um avanço. Só que eu queria me deter aqui para a gente chegar ao SUS, a partir da década de 1960, concentrando principalmente na década de 1970. Por quê, pessoal? Nós temos, na década de 1963, um marco muito... Na década de 1960, no ano de 1963, uma questão muito importante, que foi a terceira conferência nacional para discutir a saúde no Brasil. E o que foi pontuado lá, Samu? Acho que esse é um ponto que, para você que está aí buscando uma argumentação para algum texto e tudo mais, vale a menção. Foi discutido a universalização da saúde. Aí nós temos uma outra situação, né, pessoal? Porque os pontos que eu venho colocando para vocês são pontos onde o Estado vai tomando conta desse setor. Beleza, é importante e tudo mais. É uma mudança de parâmetro comparada ao final do século XIX. Agora, quando eu chego na década de 1970, eu tenho... na década de 1960, eu tenho esse ponto importante. O início das discussões sobre a universalização da saúde. Isso vai refletir na década de 1970, com as famosas reformas, ou pelo menos as discussões, das reformas sanitaristas, naquilo que ficou conhecido como movimento sanitarista. Beleza? Ali, galera, aí nós temos um ponto fundamental que vai dialogar com a criação do SUS em 1990. Por quê, pessoal? Ali nós temos esse debate sobre a universalização da saúde ampliado, mas nós temos uma determinada visão e condição da saúde partindo de outros princípios. Por exemplo, além das ditas reformas sanitaristas, que elas vão abarcar, por exemplo, as condições sanitárias, a vivência, o bem-estar da população, isso avança, por exemplo, a entender a saúde além do corpo físico, não apenas nos meros aspectos biológicos. Então, isso é um ponto importante, né? Até para a gente chamar a atenção para a ideia da saúde mental e tudo mais. Tem também uma outra discussão que vai ser a saúde da família, né? A política, propriamente, de prevenção de doenças. Todas essas discussões, na década de 1970, a gente já consegue perceber ali dentro a questão dos profissionais, a saúde dos profissionais da saúde. Poxa, isso é muito importante para a gente debater todas as... É um assunto que tem sido muito cobrado hoje, não só da saúde orgânica, mas também da saúde mental dos profissionais que estão envolvidos no enfrentamento da COVID. Claro. E aí a gente vai percebendo que esses avanços têm também, por princípio, uma discussão de uma medicina mais humanizada, tá certo? Mais voltado para um debate social. É claro que você tem a parte técnica da medicina, evidentemente, tá bem? Agora, aqui eu estou chamando a atenção para algo ligado mais aos aspectos sociais. Esse debate da década de 1970, Samu, vai refletir em 1986 que o que aconteceu ali? Oitava Conferência Nacional da Saúde. Ali os parâmetros do SUS, praticamente, eles foram definidos. Porque, além de condicionar a ideia de universalização da saúde, esses princípios do movimento sanitarista da década de 70, eu tenho a participação da sociedade civil. É importante pensar que isso vem naquele movimento de abertura política do país também, né? Claro, claro. Tem todo um contexto ali também, né? Exatamente, Samu. E aí, só completando o que o professor está colocando, galera, a gente tem que analisar que em 1986, a segunda metade da década de 80, vai ser marcado por período de democratização, de redemocratização. Culminando, evidentemente, na Constituição Cidadã, atual Constituição Nossa. É muito interessante, porque esse debate, um debate, evidentemente, que vai envolver as perspectivas das minorias e tudo mais, o Samu citava o vídeo nosso sobre o idoso, que vale a pena vocês acompanharem aqui no nosso canal, ali também você tem um debate mais incisivo sobre esse tema. Dentro desse contexto, Samuel, eu consigo buscar e perceber por que os princípios norteadores que o SUS tem, eles foram criados. Olha o tanto que é interessante, pessoal. É o contexto histórico mostrando pra gente... É uma produção histórica. Exatamente. É fruto de um contexto histórico, mostrando pra gente quais são os princípios que foram os norteadores. E aí, só pra dar um parâmetro pra vocês, né, o SUS, ele é sistematizado enquanto o Sistema Único de Saúde em 1990 com a lei 8080, tudo bem, pessoal? 8080. Exatamente. Sancionada ali naquele contexto de redemocratização. Só que eu queria pontuar três aspectos dos princípios norteadores, Samuel. Ótimo, ótimo. Aí, aí eu acho que a gente fecha essa condição histórica, esse contexto, tá bem? E, consequentemente, a gente traz pra nossa determinada realidade esse tópico. E é importante, você que tá aí em casa acompanhando, que esses princípios norteadores do SUS, você tem que compreendê-los pra você entender a importância e por que que a gente bate tanto em cima desse sistema de saúde do Brasil, né? Aí nós temos como princípio, um primeiro, a universalidade. Esse é um princípio, vocês viram que eu busquei na história, eu busquei na história situações pra mostrar pra vocês por que que esse princípio ele está ali, né? Universalidade, a saúde pra todos independentemente da nossa condição social, classe, raça, gênero e assim por diante, dá uma perspectiva importante. E olha só, dialoga com o contexto. Vamos lá, nós temos uma outra questão e pra mim é muito importante, o princípio da equidade. Isso, ótimo. Esse princípio, Samuel, é um princípio muito interessante porque às vezes a gente vai olhar pro sistema único de saúde e pensar o princípio da igualdade. É claro que a igualdade, ela faz parte de um contexto propriamente de universalidade. Só que ele não vai ser um princípio norteador porque a equidade parte do princípio de que aqueles que são mais necessitados, são os mais vulneráveis. Devido, evidentemente, às condições sociais, eles têm uma determinada preferência até por conta da incidência e da demanda. Sim. Isso é um ponto importante. Então, não esqueçam desse princípio, o da equidade. E também a gente não pode perder de vista um terceiro, o da integralidade. A integralidade, pra mim, é uma das situações que mais me chama atenção no SUS, porque é um sistema de referência. É muito importante ficar claro isso. O SAMU vai discorrer mais sobre isso pra vocês, mas é um sistema de referência. Quando eu olho pra integralidade do SUS, aí eu percebo a sua complexidade. Porque não fica restrito à saúde no sentido mais técnico do termo. A gente leva, por exemplo, as condições sanitárias. Sim, não é apenas curar o doente. Exatamente. Condições sanitárias, preservação ambiental, isso é muito importante. A condição da nossa qualidade de vida cotidiana, o trabalho, percebe? Os nossos ambientes de relacionamento. Olha o tanto que nós estamos, digamos, sendo afetados dentro desse determinado momento histórico de pandemia e, consequentemente, isso se reflete nessa integralidade. Então, acho que esse ponto é importante pra gente trabalhar e assim por diante. E aí, SAMU, agora é pensar a sua organização, né? Como que ele vai se organizando, a sua estrutura e, como o SAMU falou, as políticas afirmativas. O Crack Daskal, o seguinte, pegando esse gancho aqui a respeito da integralidade, tem que ficar claro pra você, né, que é um acadêmico de alta performance, tá, pensando a realidade pra descorrer bem, ter um desempenho bacana no Enem, saber que o SUS não é responsável apenas por dar o remédio lá na farmacinha, não é isso, né, Pedro? Então, ó, como a gente colocou lá na abertura, a qualidade da água que você toma em casa, ela é garantida, ela é aferida pelo Sistema Único de Saúde. Então, a vigilância epidemiológica, por exemplo, quando tem vacinação contra a raiva para animais, também é um serviço do SUS, a qualidade, por exemplo, a vigilância sanitária que vai ver se a padaria tá ok, se o açougue tá ok, tudo isso são ações estratégicas do SUS, porque o SUS, ele também não trabalha apenas com a perspectiva de doença, de curar a doença, mas também de prevenir o agravo do corpo humano, o agravo em saúde. Então, todas as estratégias de prevenção também fazem parte do SUS, certo? E, nós resolvemos trazer esse tema aqui para a discussão, que além de ser uma discussão estudantil, acadêmica, também é uma discussão cidadã, porque o COVID-19, crackdásculos, ele é um vírus que afeta o corpo humano, mas a grande, o grande X da questão é que ele é um vírus que incide diretamente no sistema de saúde. E no Brasil, é que, dentre todos os países com mais de 200 milhões de habitantes, importante essa informação, dentre os países com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é o único país que tem um sistema de saúde universal e gratuito. Então, você não paga nada para usar o SUS. Ah, mas o SUS, ele é feito só para as camadas mais pobres? Não. Todos nós, todo cidadão brasileiro, todo cidadão brasileiro, tem acesso ao sistema único de saúde. Então, a gente percebe que o Brasil, ele é um vanguardista, ele é um pioneiro nesse sistema. Compare para você ver com os Estados Unidos, por exemplo. lá não existe um sistema de saúde universal e gratuito, né? Então, ficar doente lá nos Estados Unidos é um pouco mais complicado, é mais sofrível do que ficar aqui no Brasil. E um dos fatores, pessoal, te interrompendo, é que a gestão do SUS compromete muito a sua eficácia. Por quê? A gestão do SUS, ela é uma gestão tripartite. Então, é um comprometimento da União, um comprometimento do Estado e um comprometimento dos municípios. Então, são três instâncias para gerir todo esse sistema de saúde. Então, dá para a gente perceber que a burocracia, ela é muito grande e um dos entraves para que o SUS trabalhe de maneira, de maneira eficaz, de maneira mais eficiente, né? E essa pandemia está trazendo para a gente o quê? Um retrato, uma amostra de que o nosso sistema de saúde, ele está sucateado e carece aqui, né? Pensando até numa possível proposta de intervenção, de fazer uma revisão do investimento em saúde com relação à parcela do PIB que é destinada para a saúde. Inclusive, a gente tinha até pouco tempo atrás, né, Pedro, a CPMF, que era uma parcela de quando você fazia uma transação bancária, o imposto do cheque, né, por exemplo, você fazia uma transação bancária, um imposto era embutido nessa transação bancária que ia diretamente para a saúde, né? A CPMF já não existe mais, então nós ouvimos agora esse ano um buchicho, um boato sobre o retorno da CPMF, não aconteceu, mas é uma coisa para se pensar. Porque o SUS, no final dessa pandemia, vai estar cada vez mais sucateado, tanto em termos de dispositivo, né, mas também em termos de material humano. Por quê? Olha para vocês verem a quantidade de médicos, enfermeiros, né, de pessoas que estão adoecidas, e quando um médico adoece, a substituição, a reposição dele, compromete não apenas aquela unidade, mas compromete toda uma rede de saúde. Então são coisas que têm acontecido ao nosso redor atualmente que fazem sentido para você pensar neste momento. É um ponto muito importante, né, a gente não pode perder de vista, o SUS, ele é um sistema que ele atende cerca de 160 milhões de brasileiros. É cerca de, pelas novas revisões, é cerca de 3 quartos da população brasileira atendida pelo SUS. Então, isso, pessoal, dá uma dimensão para a gente da sua importância, mas ao mesmo tempo de como a gente tem que refletir sobre a sua estrutura. a gente não pode perder de vista que nós estamos falando de um país com uma instância continental. Então, por exemplo, quando eu olho para o norte do Brasil, quando eu olho para o nordeste, quando eu olho para o centro-sul e tudo mais, eu tenho que fazer determinados reportes regionais justamente porque isso vai incidir na condição do sistema de saúde. E aí que entra a equidade. Exatamente. Esse é um ponto extremamente importante. Nós pensamos a equidade nesse sentido. Como o professor Samu colocou, nós temos um sistema de referência. Agora, a sua gerência, é muito importante a gente perceber até que ponto as condições atuais, o debate, ele tem que ficar evidentemente dentro dessas condições atuais, tem que trazer as condições históricas mais atuais para a gente consequentemente ir melhorando cada dia mais. Tá certo? Então, são pontos, pessoal, que eu coloco para nós argumentarmos, para nós produzirmos reflexões com relação a isso, né, Samu? Sim. E até trazendo, falando um pouquinho mais do aspecto sociológico, o SUS, ele entra numa questão de conquista de direitos do cidadão brasileiro. Porque o direito à saúde, ele é classificado como direito de segunda geração, ele é fundamental para que se haja uma cidadania plena. E à medida que a conquista de direitos foi avançando no mundo, percebeu-se, principalmente no pós-guerra, que o direito à saúde, o acesso à saúde, era algo que não poderia ficar de fora da questão cidadã. Então, quando a Constituição cidadã de 1988, dois anos depois, é promulgado de vez o SUS, isso nós temos que olhar, eu, todos nós temos que olhar isso como uma conquista cidadã. O Estado brasileiro, na União, os Estados e o município, são obrigados, é uma garantia, o nosso acesso à saúde. Então, essa foi uma conquista do povo brasileiro. Então, pessoal, olhando para esse aspecto, a gente tem que olhar também o SUS, então, como uma questão de direito ao acesso à saúde, certo? E olhando para isso, além dessa política nacional de saúde, nós temos também algumas ações afirmativas que visam entrar em sintonia com a questão da equidade. Vamos pensar, por exemplo, na estratégia de saúde da família, que trabalha muito com a prevenção familiar, quando a pessoa passa na sua casa uma vez por mês para saber como é que estão as coisas. Então, isso é uma medida de prevenção. Mas, e o pessoal que mora na zona rural? Então, foi criado, Pedro, por exemplo, a estratégia de saúde da família para quem mora na zona rural. Então, porque quem mora na zona rural tem uma maior dificuldade de buscar esse serviço nas cidades. Então, uma medida foi criar a estratégia de saúde rural. Então, são pessoas que, é uma equipe que roda na zona rural das cidades, dos municípios, fazendo o trabalho de prevenção também. Uma outra coisa que eu acho muito importante para você pensar com relação ao SUS, são os conselhos municipais, estaduais e federais de saúde. Por quê? Eu, você, como cidadão, nós temos acesso ao conselho municipal de saúde, vamos pegar um exemplo aqui, e nesse conselho municipal de saúde, é feito, ocorre o quê? Ocorre o debate de como que está a saúde no município. e isso pode se tornar lei dentro do município e são levadas propostas, demandas para o legislativo de acordo com o grito da sociedade. Então, por exemplo, a gente vê que no conselho municipal de saúde estão representantes das mulheres, representantes dos idosos, representantes das pessoas que moram na zona rural, buscando o quê? Melhorias, aperfeiçoamento com relação à estratégia e à ação do SUS no Brasil. Uma coisa muito importante também, uma outra ação afirmativa, Crack Dascolos, é o Programa Nacional de Combate ao Racismo Institucional no SUS, que visa promover a equidade étnica no atendimento, visando uma atenção adequada a todos os cidadãos. Isso aqui é uma questão até demográfica, porque a gente sabe que a população negra no Brasil, ela sempre está localizada geograficamente às margens da sociedade. E quanto mais a margem, mais difícil é para que o Estado chegue lá. quando eu falo Estado, que o SUS chegue também. Então foi criada uma ação afirmativa visando contemplar a camada negra da população, porque ela é estatisticamente menos atendida, menos contemplada pelo serviço do Estado. Então esse Programa Nacional de Combate ao Racismo Institucional no SUS também é uma política de ação afirmativa que visa trazer equidade no nosso país. Uma outra coisa que eu acho muito importante, Crack Dascolos, é que todo o serviço de saúde no Brasil, ele é orientado, não é uma norma, não é uma regra, mas ele é orientado a notificar casos de violência e de abuso. Então, uma das coisas importantes para que se possa fazer política de saúde no Brasil é ter estatística. E o SUS também, ele é um agente produtor de estatísticas, não só apenas estatísticas de pessoas que foram vacinadas, pessoas que, quantas consultas são realizadas ali por mês, mas, por exemplo, notificação de violência doméstica, notificação de violência de abuso infantil. Então, os agentes de saúde são orientados a notificar as instâncias da justiça sobre o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo, caso tenha acontecido, que é uma maneira muito importante da gente fazer, a partir das estatísticas, promover mais políticas públicas ainda no Brasil. E, como, só para finalizar, as estatísticas, elas são importantíssimas para a criação de novas medidas e para ampliar ainda mais o sistema de saúde. Pedro? É claro que quando a gente trata de toda essa complexidade, pessoal, a gente tem que chamar a atenção também para os seus ditos problemas, principalmente, como o SAMU já adiantava, principalmente no que diz respeito à sua gerência. Essa gerência que vai envolver municípios, estados e a federação, tratando desse, dessa situação que parte do micro para alcançar o macro, a gente tem que pensar que há problemas na situação de gerência, há problemas na situação que vão haver os desvios de verbas. Quando a gente fala de três instâncias propriamente de poder, isso, historicamente no Brasil, dá uma dimensão maior para a gente pensar esses desvios, o que, consequentemente, prejudica essa situação de atuação e prejudica o que o SAMU colocava à condição das políticas afirmativas. Então, para você que está assistindo esse vídeo e está pensando na proposta de intervenção, reflita sobre todas as condições, né, SAMU? Coloque essas questões como sendo importantes para você pegar o que você vivencia, pegar o que a sua família está vivenciando, principalmente nesse contexto, principalmente nesse contexto, e pegar, por exemplo, o que porventura você quer escrever, quer dialogar sobre esse determinado. porque é um tema porque é um tema muito importante, né, SAMU? Então, essa gerência, ela deve ser levada em conta para a gente pontuar de uma maneira mais geral esse tema, tá bem? E pensando que todos nós, cidadãos brasileiros, nós temos o compromisso também de fiscalizar, de tentar entender. E agora, a gente está vendo uma onda, uma avalanche de recursos públicos para melhorar o sistema único de saúde. Então, a fiscalização, a observação de como tem sido gasto esse dinheiro nas três esferas, municipal, estadual e federal, é também uma questão importantíssima para melhorar a qualidade do atendimento. Beleza. Então, pessoal, é isso que a gente queria passar para vocês hoje, tá bem? E aí, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que aqueles que não estão inscritos ainda, inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, dá um likezinho, porque a galera da ASCO está trazendo vários, vários conteúdos para vocês. Tudo bem? SAMU, muito obrigado. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Juro do SK.